O DETRAN de Mato Grosso do Sul alerta sobre os prazos de renovação da CNHs aqui em Mato Grosso do Sul. A Kelly Martins tem mais informações pra gente. O prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação voltou a ser de até 30 dias em Mato Grosso do Sul para motoristas cuja habilitação vence a partir de janeiro de 2023. Durante a pandemia da Covid-19, o Conselho Nacional de Trânsito estendeu o tempo para a renovação da CNH e permitiu que os condutores continuassem dirigindo, mesmo com o documento vencido. A partir deste ano, será permitido ao motorista conduzir, sim, a regularização do documento somente por 30 dias, ao invés dos oito meses até então em vigor. A expiração da data do documento só é aplicável às Carteiras de Habilitação que se encerraram a partir do dia 1º de janeiro de 2023. As CNHs vencidas entre maio de 2022 e dezembro de 2022 seguem com o prazo estendido para a renovação. E isso significa, por exemplo, que o motorista de posse da CNH expirada em maio tem até 31 de janeiro de 2023 para regularizar a situação sem correr risco de ser multado. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir com a CNH vencida é infração gravíssima. Caso seja autuado em uma blitz, o motorista recebe multa de R$ 293,47, além de sete pontos na habilitação. Atualmente, a CNH possui validade de 10 anos para motoristas com menos de 50 anos de idade. Para os habilitados entre 50 e 69 anos, a validade é de cinco anos. Os condutores com mais de 70 devem renovar a habilitação a cada três anos. O pedido de renovação da CNH pode ser realizado no site do Detran ou mesmo pelo aplicativo do órgão em Mato Grosso do Sul. O portal de serviços do Detran pode ser acessado pelo endereço meudetran.ms.gov.br, onde constam todos os serviços do departamento. A Código de Trânsito Brasileiro